Desde o início da semana, tem um assunto aí que está tomando de conta da pauta política e mesmo com um provável desfecho, parece que está longe do fim. Depois de seis anos, foram presos os suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. Segundo a Constituição, por Chiquinho Brazão ser parlamentar, ele tem um mandato inviolável civil e penalmente. Exceto nos casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. E por isso que é necessário que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analise a manutenção ou não da prisão preventiva do parlamentar. A CCJ se reuniu nessa terça, mas quem vai trazer os detalhes da sessão de ontem e as atualizações do caso hoje é a nossa repórter Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boletim Metrópolis. Olha, a sessão que teve início nessa terça-feira, como você bem disse, relatório que foi lido pelo deputado Darcy, ele que foi escolhido para ser o relator dessa, enfim, ser o relator dessa leitura, desse parecer. Isso porque ele não é nem do partido de Marielle, não é do pessoal e também não é do partido, do antigo partido de Chiquinho Brazão, do União Brasil. Vale lembrar que ele foi expulso do partido no mesmo dia que ele foi preso no último domingo. Então, hoje, Chiquinho Brazão está sem partido. Ele que, então, não é de nenhum desses dois partidos, é do PDT, então ele está a partidário, assim, digamos que ele vai fazer uma leitura, ele fez uma leitura e uma análise a partidária mais técnica dessa história. Então, ele que, inclusive, no seu relatório, votou, leu e fez seu relatório pela manutenção da prisão que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, no domingo. Já na segunda-feira, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal corroboraram com essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, mantendo essa prisão. Então, essa determinação que veio aqui para a Câmara dos Deputados, como você bem disse, essa escolha agora é aqui dos parlamentares, porque é uma decisão que tem que ser feita pela Câmara dos Deputados, o mandato é inviolável. Então, primeiro passou pela CCJ e depois iria para o plenário. Mas, em plena CCJ, houve um pedido de vista de um deputado. Esse pedido de vista, então, foi analisado pela presidente da CCJ, que é a deputada Carol de Tone. Esse pedido pelo regimento aqui da Câmara dos Deputados, ele prevê um prazo de 72 horas. Com isso, a próxima sessão para análise desse caso é apenas lá em abril, isso por conta do feriado da Páscoa. E na outra semana não vai haver sessão na Câmara dos Deputados, ou seja, essa análise vai ser feita só lá para o dia 10 de abril, é o que diz aqui os bastidores da Câmara. Então, análise que foi postergada para o dia 10 de abril. Questionado, o presidente da Casa, Arthur Lira, disse que isso não vai beneficiar Chiquinho Brazão, ele vai continuar preso. E só depois da análise da CCJ e análise do plenário, é que assim vai ser determinado se ele vai ser preso ou não. Mas, por enquanto, enquanto não houver essa análise aqui dos deputados, ele se mantém preso. Chiquinho Brazão e o irmão dele que estavam presos aqui na penitenciária de Brasília, mas saíram daqui de Brasília, não estão mais aqui. Agora a gente vai analisar, assim que a gente tiver notícias de qual presídio federal eles estão, a gente volta aqui no Metrópolis para contar para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Aqui, Rafa, nos bastidores do Congresso, o que a gente escuta é que a ala de esquerda, a ala governista teme de que a oposição ao governo está tentando manter Chiquinho Brazão no seu mandato. O que eles escutam não é nem uma questão partidária, partidária, uma questão de esquerda ou de direita. É que os parlamentares querem mostrar para o Supremo Tribunal Federal que não é tão fácil assim derrubar o mandato de um parlamentar, que não é tão simples assim. Isso que já vem, né, Rafa, essa disputa entre Congresso e entre STF, que já vem aí, desde o ano passado, essa disputa e mostrar quem tem mais poder. Isso já vem acontecendo desde o ano passado, desde aquela discussão pela demarcação de terras indígenas. E a gente vem mostrando isso também com a votação das drogas, da liberação das drogas também, e agora também com essa questão. Então, a conferir, só lá para o dia 10 de abril, essa questão se Chiquinho Brazão vai continuar ou não preso por escolha aqui dos parlamentares da Câmara. Mas eles poderiam, na verdade, escolher um tema aí menos perigoso, né? O assassinato de uma vereadora ser puxada aí de corda poderia ser por outro assunto, mas pelo jeito realmente só para o dia 10 dá para ver por aí. A gente está vendo aí no fundo que está bem vazio, o pessoal já deve estar entrando aí no clima de feriadão. A gente sabe que realmente o Senado e a Câmara param nesse período, mas qualquer novidade você traz para a gente aí, porque sempre tem um deputado, sempre tem um senador correndo por aí, né?